Madness Combat, CR1, dublagem da zoeira Baixa aí véi, e eu vou baixar Baixa aí mano, eu vou baixar Eu sou um viado, você vai me escutar mal top véi Eu não vou baixar porra nenhuma Eu tô aqui ó seu merda, ô filha da porra Ai ai, eu tenho um amigo seu merda, ai 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 Você matou meus três amigos seu merda Humm sai daqui sai ai 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 Toma esse se morrer, toma toma � Lingarte morreu Toma seu merda Toma seu merda, toma esses merda Toma volta, toma toma Tobola, toma 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 volta, toma começo Vocês merda, esses merda Eu explodi vocês também sou de arroz Qu advice WTF Jesus Jesus Toma aqui seu zumbi de merda Tome Toma toma Oh WTF Oh que Jesus, isso é desligível, what the fuck? Como quer dizer? Jesus! Toma, 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 zumbi! Seu merda! Como é que você vê isso como zumbi? Ai 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 Jesus! Toma! Ai! 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 Ai, filha da puta! Merda! Toma aqui, sua merda! Toma! Ai! Que merda! Esqueci quem é esse, filha da puta, esse telé é corta! O que que ele vai fazer? Ah não! Toma, seu merda! Toma! Vem que morra! Eu sou Batman! Vou subir, vai, vai, vai! Vem que morra! Vem que morra! Vem que morra, seu batom, seu merda! Seus put. Vem que morra! Vem que morrer! Vem que morra! Vem que morra, seu pai. Vem que morra! Vem que morr convencer! Vem que morra! Vem que morra! Vem que morra! Vem que morra! Cadê aquela música? Cadê a cara que eu fico ajustando? Ah, tá aqui! Tá! Mas, eu dei aqui! Vai vai tentar mais um manhã, agora vou dançar aqui! Tchau Miami! Assim, nesse dia, existem, vocês sonhos, tinha matado 30 homens e ele ia depois admitir para ter um bem e honra de fazer 32, na verdade cito contar com zumbis Imagine esse combat 2, dublagem da zoeia Houve um homem que procurou o xerife É em algum lugar na porra da nevada, caralho Ah véi, que trabalho chato, aquele filho da puta Tô fumando, vou pegar ele aqui Toma, seu filho da puta Fui defumado, aqui ó Among Us, Among Us, Sus, aqui ó Tome aqui Among Us Ah, vou pegar essa arma aqui Ninguém fuma na minha feria ainda de caralho Ah, que trabalho chato, mano Toma, toma Ninguém viu, ninguém viu, tudo bem Safe, safe, tudo safe Vamos ver se tem mais playboy aqui Toma, toma Fica seu vagabundo Ninguém viu, ninguém viu Hum, tá O xerife tá um poucos quilômetros daqui, vamo lá Acho que... Nossa véi, isso aqui é o que que eu faço aqui Ah, 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 ah Ah, 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 ah Playboy Oh Vamo lá, vamo lá Vamo ver aqui Tá Tô por tudo o xerife Tá, vamo lá Ah, 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 ah Tô por tudo o xerife Ah, ah. Tô por tudo o xerife Ah, ah, ah ah Eu vou matar Aqui também Ah, ah Ai, filha da puta Nem vi que você é aqui atrás de mim Ah 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 Toma, toma sua merda Toma aqui Ah Ah, ah, filha da puta Uma doze! Compera essa doze! Toma, sua merda! Cara, é peito e eu chego comigo com a doze. Toma! 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 Nó sangue, Qual sangue? Eu sou o Batman. Vem cá, chira seu merda! Tá cheiro eu te quero ver seus palcos. Isso aí todo! Você passa o meu teu chupescalo? Você acha que eu não consigo de bater. Isso aí é o que você acha que eu não consigo... Eu sou Batman. Você não tá doido! Toma! Toma! Toma, sua merda! Filha da puta! Jesus! Jesus, Jesus!! Lanta! AaaaaaaAaah! Jesus! Jesus! Je ta be aquí! Em simpys! Jesus, I know! Se você vem 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 Ah tô cansado véi Ah eu vou lá passei, vou pegar o xerife Ah sobe logo filho da puta Eu já tô puto Ó, essa abre aqui Oi! Eu vou abrir o quê? Vá à sua mãe, 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 v Toma aqui, tá? Vem por lá! Vou pegar os caras de lá, já! Vem cá, ali ó! Vem cá, filha da puta! Vem cá! Vem cá, filha da puta! Vem cá! Vem cá, filha da puta! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ah não! Isso mata as minhas pessoas! Isso! Tudo pau no cu! Vai, vai cá, filha da puta! Vem 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 cá, filha da puta! Valeu, mano! Você é muito foda! Diz isso! Moral, não tem que disparar no xerife! Contagem de corpos, 80! Contagem de corpos, 80! Contagem de corpos!